Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Kai Tips Eu sou o Kai e eu tô aqui hoje pra falar com vocês um pouco sobre Guild Wars 2 Muita gente que começou a jogar por causa do vídeo do canal, do vídeo básico sobre Guild Wars 2 Se você não viu, clica aí na sua esquerda aí, vai tá um link pro vídeo E você clica lá e confere o vídeo, beleza? Então como muita gente me pediu depois desse vídeo sobre como montar uma build, né? Como que você sabe esses skills que você vai colocar no personagem Então assim galera, Guild Wars ele é um jogo bem intuitivo É questão de você manjar um pouco de inglês realmente, pra poder montar uma build legal E você entender o que as suas skills e especializações fazem E você tentar criar uma sinergia entre elas Então eu vou explicar o básico pra vocês Eu não vou dar build nenhuma, porque nem eu estou com a minha build completa Eu fiz uma build aqui, não gostei muito e eu vou mudar Então eu lembrei desse vídeo, né? E desse... da galera me perguntando sobre isso e resolvi fazer um vídeo Então é o seguinte galera, você vai chegar lá no seu personagem, vai apertar H E vai abrir a sua aba Hill, certo? Indo pra aba de... a segunda abinha da esquerda, você tem a aba build Aqui ele vai te mostrar, nessa área, todas as skills das armas que você pode equipar Tá certo? Isso para personagens, né? Que já chegaram até um certo level e liberaram essas skills, tá? No meu caso eu sou nível máximo, nível 80 E aqui à direita você vai ter a sua linha de aprendizado de especializações Que eu vou explicar já já como funciona Essa parte de build é como se fosse uma visão geral sobre o seu personagem Aqui as skills que você está utilizando no momento Aqui as skills das suas armas e aqui a sua linha de especialização Aqui é meio que como se tivesse a build pronta Mas se você criar um personagem Eu recomendo que você não utilize essa parte de build aqui, por enquanto Você vai na terceira aba que se chama training E aqui sim, você vai ter todos os treinamentos de skills e de especializações O que são as skills e o que são as especializações? As skills, galera, são essas skills aqui de baixo Que você vai utilizar na sua aba de atalhos, tá certo? Para combater os seus inimigos Então, essas skills geralmente são ativas, né? E também com efeitos passivos como signets Todo personagem, ele vai ter 5 tipos de skills, tá certo? Essas 5 aqui No meu caso, eu tenho shout, eu tenho consecration, eu tenho meditation, eu tenho signet e tenho spiritual weapon training No meu caso, eu sou guardian Com certeza, vocês de outras classes vão ter outros nomes aqui Mas vão ser sempre 5 tipos de skills diferentes, certo? 5 temas de skills, digamos assim O signet tá presente, se eu não me engano, em todas as classes Mas as outras 4 vão ser diferentes Então, você que tá começando um personagem O que eu recomendo? A primeira coisa que você vai fazer É ler cada uma dessas áreas de skills aqui E pegar uma pra cada slot, certo? De acordo com o que você se sinta bem Que você acha que a skill é legal Tentando acertar o máximo possível, tá? Pra que você não desperdice seus pontos Após você pegar uma skill de healing 3 skills aqui ativa de buff, suporte ou ataque E futuramente uma ultimate Que geralmente pra pegar essa ultimate Você precisa maximizar uma roda dessa, certo? Então, você vai poder vir aqui nas specializations Depois disso tudo E, como eu falei As skills, você vai precisar maximizar Geralmente, né? Dependendo da sua classe Pra pegar uma skill ultimate Como esse fill my worth Então, você não desperdice pontos no início Porque eles vão ser um tanto quanto escassos Tente colocar sempre nas skills que você deseja E focar nas skills que estão faltando pra você Como talvez uma skill ultimate Logo quando ela abrir Depois que você pegar e preencher Todas as skills aqui embaixo Certo? Nesses campos aqui Com skills que te agradem Não tem um Pega tal skill que é melhor não Você é quem sabe É você que está jogando Se você achar uma skill que tenha simplesmente um efeito bonito E gosta de usar ela Use Mas tente não ficar colocando em várias skills Porque o que acontece? No GW você tem várias skills Mas você não pode usar todas ao mesmo tempo Então, durante a batalha Vai ficar preso A que você colocou aqui Como skill pra ser utilizada Então, não adianta você desperdiçar pontos em várias skills De início, coloque só nas que você vai usar Beleza? Então, fechado essa parte de skills Você vai aprendendo elas por aqui Fazendo a roda E quando chegar no final Você deve ter uma ultimate skill Isso varia de classe pra classe, tá? Aqui, por exemplo Na consecration Wall of reflection Não é uma ultimate skill Certo? Então, você tem que ver isso na sua classe Aí, quando você completar Essas skills ali embaixo Na sua barra de atalho E você pegar as skills que você deseja Você vai pular pra specializations Por mais que elas não estejam abertas pra você utilizar Você já vai pular pra ela As specializations, galera São essas linhas aqui Na área da build, ó Essas três linhas Percebam que a gente tem aqui Três linhas de specializations Mas, no treinamento Nós temos cinco caminhos aqui No meu caso, o Zill Radiance Valor Honor E Virtus Certo? Então, como você tem cinco caminhos E vai utilizar somente três E vai utilizar somente três O que eu vou dizer pra vocês? Não desperdice em ponto Focando vários Tipo, ah, vou colocar dois em Zill Um em Radiance Dois em Valor Por que, pessoal? Essas habilidades Quando você coloca Elas não são ativadas Elas ficam de enfeite Até você vir aqui na build E fazer uma linha de especialização A primeira linha de especialização Ela abre no nível 21 A segunda linha No nível 45 E a terceira linha Ela abre no nível 71 Se eu não me engano Ou 70 Mas lá abre pro final Tá certo? Então O que você vai fazer? Você vai pegar E esses pontos De... Esses Hero Points Você vai Focá-los, né? Em uma dessas Linhas de especializações E como é que eu vou saber Né? Vocês devem estar se perguntando Como é que eu vou saber Qual linha de especialização Que eu vou focar? Pois bem, pessoal Isso vai variar O que eu digo pra você fazer É principalmente focar Na skill que você pegou Anteriormente, né? Naquelas ali da barra de atalho E na arma que você tá usando Porque, por exemplo Vamos lá Deixa eu só pegar aqui Pra mostrar a vocês É, então Ó Por exemplo Aqui em Zill Você tem uma skill, ó Que é, ó Zill's Blade É... Ataques com a espada de duas mãos Dão um dano maior E curam você As habilidades de espada de duas mãos São reduzidas Aí aqui embaixo, né? Ali naqueles ícones Eles me informam O dano aumentado em 5% O hit me cura 3% E a recarga das skills São reduzidas em 20% Então se eu, por exemplo Estou começando um guardian E eu uso espada de duas mãos A primeira coisa que eu vou É... Investir Nas minhas Specializations É no Zill Pra poder pegar Essa skill aqui E como eu já investi Nessa skill E eu vou abrir A primeira linha De... De especialization Na build No nível 21 Eu vou completar isso aqui O máximo que eu puder Até o fim Por quê? Porque abrindo a primeira linha Eu já posso vir aqui E setar o Zill Tá certo? Eu vou colocar o Zill Aqui na primeira linha As outras duas Vão estar trancadas E quando eu coloco o Zill Ele me dá Essa linha aqui Pra eu preencher E eu vou escolher As skills Que eu escolhi Lá no training Eu vou poder escolher aqui Não todas Mas vocês veem Que tem uma linha De progressão Então por exemplo Eu vou pegar aqui Esse que aumenta O dano em inimigos Que estão sofrendo Queimadura Aqui é passivo Aí aqui vem A Zillow's Blade Aqui também é passivo E aqui eu vou escolher A minha última Você tá entendendo O que eu tô falando? Porque se você colocar Por exemplo Três pontos em Zill E três pontos em Valor E abrir as especializações No nível 21 Você não vai poder Colocar o do Valor Na primeira Você vai ter que escolher Entre o Zill E entre o Valor Você não vai poder Colocar as duas Porque você não vai ter level Tá entendendo? Só vai poder novamente Escolher uma aba Aqui na especialização No nível 45 Então é isso pessoal Enquanto vocês estiverem Upando um personagem Low level Peguem as skills Principais Que vocês desejam Por personagem Depois vejam as skills E vejam as armas Que você está usando E leiam cada linha De especialização Do seu personagem Assim você vai decidir A primeira Que você vai investir Completar ela E assim que você pegar O nível 21 Você já vai poder utilizar A mesma coisa Quando você pegar O nível 45 Você vai utilizar A segunda Que você for E depois No nível 71 A terceira Lembrando que Se você errar A sua build Não tem importância Galera Porque Você vai poder Corrigi-la Veja Eu tenho 87 Hero Points E já tenho Todas as skills Aqui Habilitadas No personagem Os seus Hero Points Ele vai acumulando Quando você pega Nível máximo Você continua Upando Mas sem subir De level Você só ganha O ponto de habilidade Tá certo? Então é isso Eu espero que eu tenha Conseguido explicar A vocês como funciona E que esse vídeo Tenha sido satisfatório E esclarecedor Para jogadores iniciantes Então valeu galera Muito obrigado Pelo vídeo Se você gostou Dá aquele like Gostou muito Favorita E não esqueça De deixar o seu comentário Beleza? Então é isso Um abraço E eu fui!